Esse é o TUSP, podem ver o mané? Claro que é, pô! Tava no Machado, Roneco Genário Subi pela 14, o baiano tá lá Na vila dos Chaves, moeda pesado O mestre, o Radical, portando o pala lá Tchaca e o tamborzão, seu puto tá aqui Alemão até tentou, mas não deu pra sair No trio de ouro, é só meiota e a cara Sarapuí, Rio de Janeiro, tamo de mar Na Guaxo Branco tá na pista, pique terrorista Cara feio, panda, bota pra rapar Tone com muito pesado, e é tiroteio Liberdade, xoxota e pro pagodeiro O novinho, a sua hora vai chegar Vai chegar Se vier no trio de ouro, vai escutar Dos a cara Tomate tá estragado, gamo virou galinha O novinho já tá peitando de nos paraíba Se tentar vir pela ponte, estoura pela creche É barulho, é até 47 O novinho, a sua hora vai chegar Vai chegar Vai chegar Se vier no trio de ouro, vai escutar Dos a cara Tomate tá estragado, gamo virou galinha O novinho já tá peitando de nos paraíba Se tentar vir pela ponte, estoura pela creche É barulho, é até 47 O novinho, a sua hora vai chegar Vai chegar Se vier no trio de ouro, vai escutar Dos a cara Esse é o posti Vou entender, ó mané Claro que é, pô